Quando você escuta falar em despesas, levanta logo a orelha? Então senta aí que hoje a Neon tem um conteúdo de qualidade sobre esse assunto tão temido. Fica calmo, fica à vontade e fica aqui comigo que eu vou te explicar tudo direitinho. No vídeo de hoje, vamos ensinar mais um tema para a sua educação financeira, o que são despesas fixas e como economizar com elas. Uma das formas de realizar seus objetivos é por meio de duas simples palavras. Economizar dinheiro. Mas muita gente encara com uma enorme dificuldade. Bom, para início de história, saiba que para praticar uma boa gestão financeira, o primeiro passo é identificar quais são as despesas fixas e variáveis. Mas afinal, o que são despesas fixas? Despesas fixas são aquelas que se repetem todo mês. Portanto, elas são previsíveis. Esses custos costumam variar muito pouco ou às vezes nem variam. Vamos de exemplos? O aluguel e o condomínio são despesas fixas. Todo mês chega aquele boleto lindo para pagar, né? O pacote de internet que você usa para assistir aos vídeos no YouTube também é uma despesa fixa. Assim como o plano de saúde, a parcela do financiamento de um carro, algum seguro que você contratou, um serviço por assinatura, a mensalidade da faculdade, da academia. A da academia eu não gosto nem de lembrar. Quem nunca pagou um pacote mensal da academia para treinar incríveis cinco vezes? Essa tal da preguiça às vezes sai caro. Bom, já as despesas variáveis, como o próprio nome já diz, podem mudar bastante de um mês para o outro. Daí a diferença para as despesas fixas. São os gastos com alimentação, as compras no supermercado, da padaria, transporte público, combustível do carro, estacionamento. Além disso, itens de higiene da casa, produtos de saúde e cuidado pessoal, a ração para o pet e até aquele brinquedinho que ele fez questão de destruir logo no primeiro dia que você comprou. Mesmo que essas despesas não sejam fixas, mas variáveis, vale lembrar que também são importantes, tá? Da mesma maneira, também é bom controlar todas as despesas supérfluas, como gastos com passeios e viagens, ingressos de cinema, um show, roupas, livros, presentes, tudo o que der para eliminar com um pouco mais de facilidade em caso de necessidade. Até rimou! Aqui na Neon, a gente sempre destaca a importância de mapear todas as despesas. E isso vale para pequenos hábitos, porque tem coisa que a gente faz e nem percebe. Quer ver? Segunda-feira, você acordou naquela preguiça e ficou um pouquinho a mais na cama, sem coragem de preparar o café da manhã. Daí faz o quê? Resolve comer na padaria antes de ir para o trabalho. Afinal, saco vazio não para em pé. E bolso vazio também não, né? E tudo bem, gastar 8, 10, 12 reais uma vez ou outra na padaria não mata ninguém. Mas imagina tornar disso um hábito. No fim do mês, só de pãozinho com café vão ser 200 reais em média. E tem as clássicas. Não fazer as compras de supermercado com fome, substituir o carro por bicicleta ou transporte público, ou até combinar uma carona. Levar a marmitinha para o trabalho em vez de pedir comida no aplicativo, trocar o barzinho por um encontro em casa, o cinema por um filminho na sala e por aí vai. Isso não significa que você deva se privar 100% dessas coisas, por favor, né? Até porque sair da rotina é bom também. O que não é bom é ficar no vermelho. Ah, e aqui vai outra dica bacana. Se o seu salário cresceu, você não vai ou não deve aumentar as despesas, tá? O foco aqui é ampliar a sua reserva. Lembra que eu falei que as despesas variáveis também são, de certa forma, importantes? De fato, na hora de cortar os custos, o ideal é começar pelas despesas supérfluas, depois as variáveis e, por fim, as fixas. A gente sabe, o desafio é bem maior. Quanto mais inevitável é aquele gasto, mais difícil é de cortá-lo. Muitas vezes porque ele está ligado às necessidades básicas do orçamento familiar. Mas aí que vem a parte boa. Confira as 5 dicas de como economizar com as despesas fixas. Comece fazendo uma pergunta para você mesmo. O que você paga de celular, de internet? É um preço justo? Será que outra operadora tem um custo-benefício melhor? Muitas vezes, somos atraídos por promoções que dão o primeiro mês de assinatura grátis, por exemplo. E o que acontece? Esse tempo passa e esquecemos de cancelar aquele serviço. Ou quando você é fidelizado por um ano em um plano de celular. Aquele tempo expira e você, por não se atentar a isso, acaba pagando uma tarifa mais alta que já estava em débito automático. Por isso, tire um tempo para ligar agora para as empresas e tentar renegociar seus pacotes. Hoje em dia, todo mundo tem pelo menos um serviço por assinatura. As opções são as mais variadas. Desde streaming, que é aquele aplicativo que você usa para assistir séries e filmes, música, delivery. Se alguma dessas assinaturas estiver em desuso na sua rotina, para que continuar assinando? Uma das despesas fixas que mais pesam no bolso é o plano de saúde. É verdade que esse gasto é indispensável, mas depois do reajuste nos valores, aliás, o que não está caro hoje em dia, tornou-se importante buscar alternativas que façam mais sentido para a sua realidade financeira atual. Você fez um crédito imobiliário e está financiando em longo prazo? Saiba que dá para solicitar a redução da taxa de juros. Para você fazer isso, tem duas opções. Tente renegociar o financiamento diretamente com o seu banco ou fazer a portabilidade para uma instituição com condições melhores. Você ainda paga a tarifa do cartão do seu banco? Sim? Vem para a Neon, então. Aqui a conta digital é gratuita e você não paga pela abertura nem pela manutenção. E tem mais. O nosso cartão de crédito não tem anuidade e você não paga nada por transferências, PIX, boletos de depósito e outros serviços no app. E os seus investimentos rendem mais que a poupança. Dá para resgatar quando quiser. Incrível, né? Que tal abrir a sua conta 100% digital agora mesmo? Agora que você aprendeu essas 5 dicas de como economizar, aí vai medir brinde. Aqui no link da descrição você acessa uma planilha de controle de gastos mensais feita pela Neon. Com ela, você faz o levantamento de todas as suas despesas e de forma automática e gratuita. E é isso aí. Gostou? Não esquece de deixar seu like. Se for com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários. Um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.